Nesse momento tão difícil da vida do nosso país, Manuela Dávila traz um sopro de esperança. Porque é mulher, porque defende a democracia, porque combate as injustiças sociais, porque sabe a importância do meio ambiente. Que o povo de Porto Alegre lhe dê um voto de confiança e que Deus ilumine o seu trabalho na prefeitura.